Muito boa noite, boa tarde, bom dia nação, saudações rubro-negras, tchim-tchim. Alô, Ivi, alô, Alain, presidente Carlos Jardim e toda a galera que adora o tchim-tchim, rapaziada. Tamo junto? Vamos fazer aquela resenha rápida e rasteira sobre o jogo Fortaleza 0-Flamengo 3 pela rodada do Brasileirão passado. Bom, um jogo em que o Flamengo ganhou em 10 minutos de bom futebol no segundo tempo. Achei que o primeiro tempo do Flamengo foi muito burocrático, até teve mal posse de bola, controle das ações, mas acho que foi pouco efetivo, não jogou também o primeiro tempo. Aí no segundo tempo, acho que o Renato deu uma consertada lá, botou direitinho o Andréas, o Thiago, adiantou o Mateusinho, falou para o Mateusinho apoiar mais e a vitória, apesar de um susto logo no comecinho do segundo tempo com o David, uma bola lá do Fortaleza, mas aí uma falha incrível da zaga, do tricolor, do Leão do Pissi, Pedro fez um gol e quando o Flamengo faz 1x0, cara, acho que o psicológico dos adversários fica um tanto quanto perturbado, porque aí eles vão pensar assim, pô, os caras já fizeram um gol, a gente vai precisar correr atrás e quando o time se abre, meu irmão, é tudo que o Flamengo precisa para os contra-ataques fluírem e os bons resultados ou goleados acabarem acontecendo. Foi um jogo bom que serviu para mostrar para o Atlético Mineiro que ainda estamos na briga. Há com alguns desfalques, o time em certo ponto desentrosado, mas o elenco foi criado para isso, para quando ser utilizado, corresponder às ações da equipe. Vamos analisar logo individualmente as atuações. Gabriel Batista, na minha opinião, foi nota 5, burocrática, a bola não chegou nele praticamente. Matheusinho já foi muito melhor ontem do que no jogo contra o Bragantino, apoiando, mais seguro, ritmo de jogo melhor. Rodrigo Caio é um zagueiraço, jogou dentro das conforme, tomou um cartão amarelo bobo, mas jogou muito bem. Leal Pereira é o que desentoa na defesa, mas também acho que não comprometeu tanto. Felipe Luiz é um monstro de jogador para mim, com certeza foi o melhor em campo ontem, taticamente, tecnicamente. Cara, que jogador é o Felipe Luiz? É um absurdo. Arão também, imprecedível. Acho que o Arão não tem como ser reserva. Até porque o Thiago Maia não jogou mal como jogou na quarta-feira, mas também não foi muito bem ontem, acho que foi nota 6. Vitinho não jogou tão bem como quarta-feira, agora foi o contrário, se escondeu um pouco do jogo, tomou um cartão amarelo também completamente bobo, vai cumprir suspensão automática contra Juventude na quarta-feira. Andréas, dentro da função, apareceu mais no segundo tempo, no primeiro tempo achei que ele ficou um pouco tanto quanto escondido. Pedro, aos poucos vai ganhando confiança, fez um gol extremamente importante para a criação do resultado, aproveitou uma bobeira da zaga e fez aquele gol bacana. Michael, dois gols, foi o segundo melhor da partida, não estava jogando bem o Michael, mas depois que fez os gols ganhou confiança. E os outros que entraram, Lázaro Rodinei, João Gomes, Bruno Viana, apenas entraram, mas não brilharam, mas também não deixaram de jogar bem. E vamos que vamos, passo após passo, vamos ver, o Atlético Mineiro joga contra o Santos no Mineirão, nós jogamos contra o Juventude, sem o Vitinho, vamos ver o que o Renato vai fazer para tentar criar esse meio de campo contra o Juventude, não é um jogo muito fácil, e torna a repetir, precisamos de resultados para ganhar os três pontos. Vamos esquecer o que o Atlético está fazendo, a gente precisa ganhar os nossos jogos para chegar no dia 31 contra o Atlético Mineiro, no confronto que praticamente vai decidir o campeonato, em condições de, se não tiver igualdade, bem próximas, para podermos almejar o tricampeonato consecutivo e o N campeonato brasileiro. Muito obrigado aos novos seguidores lá do YouTube, muito obrigado a galera lá que assiste o nosso React ontem, por recorde de visualizações no meu canal do React, muito obrigado mesmo, galera, o casal está devagarinho, está crescendo, galera do Instagram, estou dando erro com vocês, mas com certeza vou ver se para a semana eu faço uma live para dar aquela moral para os amigos do Instagram, e continuem curtindo lá, galera, Filhote de Urubu no YouTube, no Instagram, nas plataformas de áudio, com opiniões contundentes e sóbrias a respeito do nosso Clube de Regatas do Flamengo. Tenham todos uma ótima semana, que Deus abençoe todos vocês, até o próximo vídeo, possivelmente na quarta-feira de pós-jogo, após Flamengo de Ventura, e vou ver se eu faço o React na quarta-feira também, vou confirmar para a semana de semana. Saudações, rubro-negras, e... Tchau, nação! Fiquem com Deus! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.